E o quadro da pandemia do coronavírus no Brasil se agrava tanto que já é motivo de preocupação internacional com as repercussões que esse quadro possa ter sobre os países vizinhos. Já temos mais de 109 mil casos, o que nos torna o sexto país em número de pessoas doentes. Já temos mais de 7.400 mortes, o que nos torna o sexto país em número de mortes. É um quadro de calamidade pública que precisa de medidas mais duras, que possam restringir ainda mais as atividades econômicas e a circulação de pessoas. Seria uma quarentena nacional, que, no entanto, pela ausência de liderança, de coordenação e articulação por parte do governo federal, tem que ficar na dependência do posicionamento de estados e municípios. Para isso, já existem no Brasil leis que permitem e que dão autonomia a estados e municípios para implementarem a quarentena total ou o chamado lockdown, como querem alguns. Nessa quarentena total, nós temos uma restrição absoluta das atividades, com o funcionamento de serviços absolutamente essenciais, com medidas rigorosas para a utilização do transporte público de modo seguro, com a obrigatoriedade da utilização de máscaras por parte das pessoas que circulam e com a obrigatoriedade da oferta do álcool em todos os ambientes em que haja circulação de pessoas. As leis já existem e permitem que isso aconteça. O presidente Lula, em 2005, decretou uma proposta que foi aperfeiçoada em 2010 e agora, em 2020, em fevereiro, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite a utilização da quarentena total. Pois bem, hoje no Brasil, várias cidades necessitam da tomada de decisões mais duras. É o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus, de Fortaleza e do próprio Recife. Pernambuco e o Recife têm dado um exemplo de uma condução adequada, correta, desse enfrentamento ao coronavírus. Do ponto de vista das informações ao público e aos meios de comunicação, Pernambuco é considerado o estado mais transparente. O governo e a prefeitura têm trabalhado pela preservação das medidas de isolamento social, têm procurado ampliar a assistência à população, ampliando o número de leitos hospitalares e também dos leitos e unidades de tratamento intensivo. No entanto, é preciso fazer mais, especialmente no Recife e na região metropolitana. Medidas como essa quarentena já estão no momento de serem tomadas. E nós temos certeza que essas medidas terão apoio integral da população, apoio integral da nossa bancada no Congresso Nacional e temos a certeza de que essas medidas terão o sucesso necessário para impedir que no nosso estado e na nossa capital nós tenhamos um crescimento descontrolado e exagerado dessa pandemia do coronavírus. Não há outra saída, teremos que tomar essa decisão. E nós, da bancada federal, a população, sem dúvida, iremos cobrar do governo federal que faça a sua parte, que garanta a vinda da Força Nacional de Segurança para que ajude a implementação e o respeito às decisões que emanam da decretação dessa quarentena. Precisamos estar cada vez mais juntos para garantir uma vitória sobre essa pandemia do coronavírus.